Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Alil tentava salvar Zeynep dos escombros, ele também ficou preso sob os escombros. Zeynep bateu a cabeça e sangrou. Alil procura uma maneira de sair dali. Zeynep dormia constantemente porque estava sangrando. Alil fez o possível para mantê-lo acordado. Alil não conseguiu encontrar a saída. Finalmente ele o encontra e se vira para Zeynep e diz com alegria, Zeynep, fomos salvos. Mas Zeynep perdeu a consciência. Alil tenta acordá-la, mas Zeynep não acorda. Alil o abraça e imediatamente o tira e o coloca no carro. Ele o leva imediatamente para o hospital. Eles interferem com Zeynep. Eles levam Alil para fora. Uma das enfermeiras chega até Alil e diz vamos vestir você também. Alil diz que não, não quero nada a menos que ele esteja bem. Mais tarde, é feita uma tomografia de Zeynep. O médico analisa os resultados e conversa com Alil. Para Alil, o resultado da tomografia computadorizada parece bom. Não há sangramento no cérebro, há uma contusão no pé. Ele diz que você trouxe na hora certa, se tivesse chegado um pouco mais tarde poderíamos estar conversando de forma diferente. Aí ele diz para Alil, vista-se e vista-se, para que ele não te veja assim, ele te veja lindo, e sorri. Alil diz para a enfermeira lá, quero fazer um curativo. A enfermeira diz, surpresa, não importa o quanto o médico me convenceu. Alil veste o curativo e entra em Zeynep. Zeynep acorda. Alil está com ele. Alil pergunta se você está bem? Zeynep diz, estou bem, o que aconteceu comigo, onde estou? Alil diz que você sofreu um acidente, mas agora está bem. Zeynep diz, você deve estar muito zangado comigo. Alil diz que não, não estou com raiva. Então Alil liga para Eran. Ele pede o número de Selma. Ele liga para Selma e conta o que aconteceu. Selma está na sala neste momento. Ele deixa cair a bandeja em sua mão. Gollam pergunta a Selma, o que aconteceu? Zeynep diz que sofreu um acidente. Gollam diz que vamos imediatamente. Alper chega. Ele lhe pergunta o que aconteceu. Gollam conta o que aconteceu. Ele lhe diz que se você quiser vir também, venha. Alper também vai. Selma entra ao lado de Zeynep. Gollam também o segue. Alper também quer entrar, mas Alil pergunta aonde você vai. Alper diz que está Zeynep. Alil diz que você vem comigo, vamos conversar. Ele pega Alper, sai e grita com ele. Ele lhe diz como você pôde perder Zeynep, você nem percebeu que não era você mesmo. Alper, não entendo como isso aconteceu. Ele lhe disse que eu estava conversando com você, de repente ele desapareceu. Alil diz que você nunca mais chegará perto dele, vai embora. Então, enquanto Selma, Gollam e Alil estão com Zeynep, Selma pergunta a Zeynep. Zeynep pergunta como isso aconteceu. Zeynep diz que não me lembro. Quando eles saem, Selma chora. Sr. Alil pergunta o que aconteceu com o meu irmão. Ele não se lembra de nada. Alil diz que esta é uma situação temporária. Selma, fica calma, não deixe ninguém em casa revelar nada. Selma sai. Eren também veio. Quando Eren vai comprar café para ela, Friaj vai até Selma. Selma pergunta o que aconteceu, mas Selma diz, vai embora Friaj. Não quero falar com você. Quando Friaj se afasta dele, Eren vem. Alil diz o que você quiser e eles vão embora. Ali ele verifica a temperatura de Zeynep. Você está com febre. Ele diz, deixe-me informar as enfermeiras imediatamente. Zeynep diz, espere, não estou com febre, só sinto calorimetria. Zeynep estava animada porque Alil estava por cima e por isso ela ficou com calorimetria. Então Alil se pergunta do que ele se lembra e do que não se lembra. Ele pergunta. Zeynep conta as coisas de que se lembra. Alil diz para si mesmo que não se lembra do que eu disse. Alper diz, eu mudei na cozinha e, graças a Zeynep, todos vocês entenderão isso. Enquanto isso, Azul chega. Alper perguntou há quanto tempo você está aí? Azul diz que acabei de chegar. Ele diz, eu preparei comida para você. Alper diz, obrigado, não estou com vontade. Azul diz, eu sei que você sente pena da Zeynep, mas ela é sempre assim, com certeza vai se meter em encrencas. Quando Alper está prestes a sair, Azul pergunta, você gostaria de um chá de ervas? Alper pensa em Zeynep. Enquanto Zeynep preparava o chá de ervas, ele foi até a cozinha e perguntou, você preparou para mim? Zeynep disse não, por Alil bem. Eles se lembram dele. Ele diz que não quer e vai embora. No hospital, Alil adormeceu enquanto Zeynep estava deitada no chão chorando. Ele acorda com o som dela chorando. Ele se levanta com medo e vai até Zeynep. Ele tenta levantá-lo. Zeynep grita. Ele diz para não me tocar, vá, eu disse para você ir. Alil olha para ele com olhos medrosos e se lembra. Ele diz que nem quer me se inscrever, nunca vai me perdoar. Zeynep se afastará de Alil. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.